Aquela ali é Tia Nanda Vamos ver de perto Ela vai acender aquele popô Espera aí Esse aqui é o Gustavo que vai fazer a reação do popô Vamos lá, acende Olha Olha o popô Popô, olha Que lindo Muito lindo Acabou o popô Ai, 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 ação do Gustavo Dá tchau pra cama, rapaz Joga um beijo, papai Joga um beijo pra papai Isso, beijo gostoso E a piscadinha, piscadinha E a piscadinha, piscadinha E a piscadinha, piscadinha Você tá afim, Tia Nanda Eu quero ver o popô O popô acabou, mamãe O popô acabou, mamãe O popô acabou, mamãe O carro, é, o carro O vovô É o carro de vovô É o carro de vovô É o carro de vovô Eu vi Eu vi Não pode subir, não Dá tchau pra câmera, tá? Dá tchau Tchau Dá tchau Tchau Tchau